Música Ah, é porque tem um barco ali Beleza, não é legal que fizeram um local bem agradável pro leilão, não é? Ainda bem que eu não troquei de roupa, velho Se roubarem, eu vou ficar puto É, então, eu pensei em colocar também, tá ligado? É, tipo, mas... Ainda bem, né, que não perdeu tempo falando isso Manda a lock aqui no grupo Ó, mandei a lock aqui no grupo, tá? Pô, nem tô nesse grupo aí, se dá pra não colocar nesse grupo aí Não grita, zica Tem não, tem Tem que é Aí, aí, quem é o dono desse leilão, é tu aí ou eu, bonitinho? É, pode ficar tranquilo lá, se os senhores podem... E se roubarem o meu carro lá em cima, como é que nós... Fechei o bagulho aí? Hã? Isso é bem difícil Porque não tá podendo roubar Tá, e se roubar? É Você vai me ressarcer, não Você vai me ressarcer, então eu vou botar meu carro aqui embaixo, pera aí Não, não, não coloca não E aí, simpatia Então tu garante aí que vai estar protegido dele Porque tu quer bolar um leilão e não quer nem botar segurança no local Pô, tá economizando Não, 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 tem segurança, pô Isso aqui é só pra vocês verem a amostra Depois vai ter outro local aí A amostra dos barcos aí Aproveita e ir pra... Pra barcos aí Porque daqui a pouco a gente vai se deslocar pra um outro local, beleza? Tá catinha de cigarro Ó, alguém vai ter que ficar de olho nos carros aqui, mano Porque os carros ficam um pouquinho longe dos barcos, tá ligado? É perigoso que alguém rouba aí Quando tem muita coisa no nosso carro Aí alguém só fica de olho e tá safe Isso aqui é barco pra quê? Pra passear ou pra pescar? Porque pra mim... Pra pescar, isso é um barco de pesca Na verdade isso aqui é um veleiro, não é? Mas a galera pesca nisso aqui, não pesca? Então, quando a galera pesca Eles pescam naquele lá que tem um simbolozinho do... Do reggae, assim, um anistro, sabe? Tem o HS, a Virgínia, o cigarro da Virgínia Do reggae? Tipo assim, ele tem um postro no lateral Que é das coisas do reggae Porque eu não lembro o modelo do barco E aí, gostaram do meu barco, gente? Ah, seu amigo Eu comprei 50 milhões Quer comprar mochila? Não, obrigada Eu gostei desse Ó, olha a elicizinha lá embaixo, ele girando, Letty Olha ali embaixo Cadê? Ali, ó Ó, parou, ó Ó, fica vendo, ó Aí embaixo, tá vendo? Ah, tá vendo Agora, aquele ali, eu acho que é o mais resenha, ó Vou pescar esse aqui, ó Né? Cabe muita gente, ó Epa Isso aqui já é o motor, ó Isso aqui não dá problema, não Esse é bom Agora já é desqui pra pescar, eu nunca vi Aí é novidade É, então É que eu não sei se é pra pescar também, né Ah, meu pai favorito É, tira essa vara da onde? Nem te conto, né? Tava aqui, ó É, descalça ainda, ó Eu sonhei com aquele ali, ó Aquele grandão Ah, aquele grandão, é, ó Dinheirão também, sabia? Aquele grandão Só eu sozinho, farmei um milhão aqui, Zé Ô, mentiroso Pode comprar o que você quiser aí, parceiro Se quiser comprar todos aí, pode comprar É isso aqui, vai aparecer num cafetão Meu filho, respeita meu filho, Vizica Ih, igualzinho o cafetão Tem jogo, né, que filho Tem outro O Tiquem, sim Não, o Tiquem, sim, mas o Tiquem, né Tem o Fumaça, seu filho também, BK Fumaça Finado, fumaça Finado, fumaça Fumaça, fumaça Alguém vai ter que olhar o carro Vou escolher a Petrícia Porque a Petrícia encheu muito o saco, mano É o quê? Tô brincando Vai lá, Manu Olhar os carros, bora, bora Bora, Manu, guarda carro Bora, Manu Você tem mais cara de flanelinha, tem lança Ah, você tem mais cara de flanelinha, é foda Tá geral chegando aí, rapaziada 7km, né, Manu É, eu também tô 7 A polícia Olha, olha a proeza, galera Olha isso, mano Como é que pode, né, véi O cara desse devia ser processado, mano Pra não saber dirigir, sebração Ah, tá, tava bugado Ai O cara fez o favor de bugar o carro Visão, então Aí alguém fica só aqui em cima, mano Pra olhar o chebureque, tá ligado Só pra garantir Deixa eu ver que se os compradores dos carros tá Dos carros não dão Pô, irmão Tu não sabe dirigir, não, é Tu é sonso, é Tu é sonso, tu? Tu é sonso? Como assim, chefe? Como assim, chefe? A cerca aí Ninguém bate Só tu que bate Tu é especial, mano Ué, tá escrito onde Que não pode bater? Oxe, aí tu vai bater na cerca Tu vai derrubar a cerca Vai quebrar a cerca do cara, é? Você é proprietário da cerca aí? Como que é? Sou proprietário do evento Do evento? É, ué Pô, pode crer, desculpa aí Ah, maravilha Pois é Presta atenção, né? Fica aí comprando a carteira no Goiás aí Dá nisso Oxe Deixa eu ver esses caras aqui, galera Ah, esse aqui é a Mina, mano Nossa, a Mina vai me xingar Mas tem... Tem porta-mala, viu O resto tem 200 e 500, mano Não, esse aqui tem 2 mil aqui, ó Mano, mas esse barco é mais dentro, velho Esse aqui de preto é o melhorzinho que tá tendo 2 mil de porta-mala, eles têm? Sim, mas eu tenho um aqui, mano Que ele é mais rápido E ele tem mil, mano O preto O preto tem quanto? O preto tem mil O resto tem 200 e 500 É o veleiro? É o veleiro? Só que, mano Se for fazer rota pra pesca, mano Vai 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 Próxima vez que tu me acertar, de novo, eu vou te quebrar na porrada, viu Vai 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 O Vojapito me derrubou ali, já deu logo um pescolefe nele E é o mesmo cara de ontem, viu, rapaziada? Aquele Vojapito lá em cima, lá, subindo, ó Do cabelinho Roxo lá, ó Passando o rádio lá, ó Ó lá, ó Lá em cima lá, ó Passando o rádio Viu Aquele roxinho ali Mano, tô com uma faca aqui, velho Já já vou pra ensaí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tá ligado aquele bairro Porque ele botou foto Também vai estar, tá ligado? Já deu lixo, já deu lixo Aquele bairro deve ter uns 5 mil de portamala, mano Ele Ele botou foto? Lembra que ele botou foto Tira isso na mão, tira isso na mão Da hora, da hora Vai trocar a localização, viu, do Leiló Cadê ele, BK? Cadê ele, BK? Vamos pegar ele, cadê ele Ele subiu aqui, ó Ele subiu Ele tá de roxo, tá ligado aquele cabelo do Pozzi lá? Tem a... o... O jaca da Lala É... Aquele aqui, ó É esse aí, Rian Peraí, cara Cadê o... Pediu pra ele parar, só dá uma nele É, sai, gente Porra, da hora, pai Não, mano, eu queria... Pô, só queria saber o meu nome, seu nome, tá ligado? Pode... pode dar uma nele, dois, aí Pra? Te matar, filho da puta Comédia Vou pegar de um e um dessa tua tropa de merda, seu bosta Tapete Comédia Vacilão O cara acabou de passar no rádio Que matou um salão É, demorou então Não vai pegar todo mundo, filho Relaxa, de um e um não vai pegar Meu pai acabou de matar um aqui Passa no rádio mesmo, tiozão Passa no rádio mesmo, tiozão Comédia Para de ser otário Vamos pegar de um e um ainda desses comédia Matou um mesmo Bora, bora É pra onde? É pra puxar pra onde? Ainda não mandaram lote Demorou, vamos Vamos no posto aqui Abastecer rapidão Aí, já foi dois já desses caras, mano Vamos pegar todo mundo Foi todo inocente Garoteou ele, viu? Bobinho Ah, BK Matou porque ele te empurrou não, galera Porque ontem a gente teve uma treta E esse moleque Ele é envolvido com os caras E eu falei que ia pegar de um e um, tá ligado? Foi um moleque que roubou 50 mil da gente Fez mó bagulho feio E ele tá no meio Não foi por causa Que ele me empurrou nem nada, tá ligado? Foi pelo fato dele Dele ser da galera deles, entendeu? Pra quem não entendeu a história É só assistir a live de ontem Tem uma no cloud Meu, bafinho Uuuuuh Me ouvindo aí Bota o canivete Tipo, o problema Ah, tá abastecendo Eu tô abastecendo já E aí, a gente vai abastecido Sai do local De abastecer Move o canivete Pra pegar ele Ah, mano, não foi Como é que é, Raul? Opa Tô, tô, entra aí Não, é Só pra te perguntar um bagulho Tem como você arranjar uma mochila depois, não? Vamos pegar uns elásticos, mano Tem, tem mesmo Te arrumo Tá foda aí Lindo Relaxa, te arrumo Visão É, não mais Valeu É, não mais Oi, amigos É que o Leon? Não Eu vou lá guardar esse carro E vou pegar um táxi Chega aí, Rian Ô ML Visão, vamos lá na cidade Porque esse carro aqui tem muita coisa, rapaziada Vou guardar ele Sai fora o canelo Abre o carro O que o cara falou? O cara é chato, meu Deus O que é ele? Vocês vão querer Vocês vão querer Na madeireira Na madeireira Mas daí ele tem que pegar um táxi Só se tiver vaga nos táxis aí Tem? Acho que não tem Tem, tem vaga Tem vaga sim Pra quatro? Eu tenho dois O da... Da lista tem mais dois também Aham Aí alguém pega o pé Então vamos na madeireira Vamos na madeireira, então A tropa do táxi É, a tropa do táxi A tropa do táxi TDP, amiga É, TDP Táxi não A tropa do Agostinho Ai, Calica ML, já passamos mais um dos moleques de ontem ML Mostrar o corpo dele Desse tapete aqui Chegou todo mansinho Aí ele já veio me empurrando Tá ligado? Aí eu já peguei a maldade Ah, ele? Olha, ó Como ficou Tirado aí, ó Comédia Vamos pegar de um em um, ML Nós vamos pegar de um em um, ML Toda esboelada aí, ó Comédia Nossa, que tristeza Fica esperto aí, viu Que esses caras aí Vão estar na nossa maldade agora Demorou? Vê todos os carros aí, galera Vê o que vocês acham Carro não, os barcos aí Se algum tem mais quilo aí Ó, o melhorzinho que eu achei É esse preto Esse preto aqui eu tô ligado que é bom E o grandão, tá ligado? O veleiro Só que eu acho que o preto ainda é melhor que o veleiro Porque o preto é mais rápido Tá ligado? Mas eu acho que a velocidade vai importar Tá ligado? Vai importar mais erros Só tá faltando o membro aí, entendeu? Razão Como é que é? Mas você tem que pensar que uma viagem do veleiro Demora duas do preto É, correto Só que a gente também tem que pensar na quantidade de pessoas que conseguem comportar, tá ligado? Porque quanto mais, melhor Ó, aqui lá é quatro Esse aqui Eu acho que é três É um de cada lado e o motorista Os dois é quatro Os dois é quatro Certeza? Entra aqui Aqui ó, um aqui É o veleiro É dois Senta aí, senta aí Ó É só quatro É dois só É É três, é três Quatro É quatro É quatro E tem um motorista É porque tem veleiro dá pra ir sentado ali no chão Mas dá pra ir dançando em cima do barco Esse aqui tem quantos quilô? Esse aqui eu acho que acaba na frente Vai dançando em cima do carro é foda, hein, baião Esse aqui tem o barco, baião Quase saia na porra Bota uma musiquinha, né não, baião? É, vai resenhando, né? Ô, BK, mas se você quer pra cabeligerente tem que ser o outro lá, mano Que não tá aqui, tá ligado? Ah, aquele lá Aquele lá, Renan, não sei se nós conseguem leiloar ele não, mano Mas imagina, se nós comprar Aquele barco, aquele que... Aquele que é a bebe... Não, mano Eu não sei te explicar Aquele que é gigantão, tá ligado, mano? Mas esse não vai ter, pô Vai sim, pô, ele falou que vai Ele falou que vai ter? Ele falou que vai postar no LX Olha no LX, parça, olha no LX Você lembra que a gente foi atrás dele? Aquele barco vai ter? Aquele gigantão, mano Então a gente vai atrás dele, mano Olha ele no LX, mano Eu vi que ele postou vendo o barco aquele dia, né? E aquele lá cabe, mano, eu acho que umas 30 pessoas, parça Em cima, tá ligado? Mano, então vamos atrás desse, velho O foda é que ele é muito lento, mano Pra ir fazer até aí Mas você é louco, imagina uma praga daquela Tu falou que tem quantos quilos? 5 mil? Ah, deve ter, né, mano? Nós ficamos lá de agora até meio dia, meu filho Agora, se a gente conseguisse dois Seria muito bom A gente conseguisse, tipo aquele e esse Porque, por exemplo, se precisa de água, comida Aí alguém vai com esse Tá ligado? Rapidão lá Mas eu acho que não, mano É muita gente, BK Cheguei perto daquele barco ali E os caras estão gritando Jetski também, né? Pra ir buscar água e comida, velho É, ou dá pra tentar um jet Vamos ver, vamos ver Oi? O que foi, bai? Comentei com você ontem, pai Do que, cara? Nike com Adidas, porra Ah, mano Tá ligado, né, bai? Sempre agredindo a moda Daquela função Estiloso, estiloso Vocês gostaram minha blusa nova aqui, ó? Ainda não Lançamento, tá? Essa aqui ninguém tem Pega Nenhum próprio arsenal tem, pai Mas é, pô É, né? Comprou na Centauri Lançamento, tá, filha? Não, mas é BK O papo é... Ih, cara, minhas blusias Eu compro na Centauri Qual foi, Flash? Tá de tiração, é? Fira, cara Ó o papo acelerado Da filha do rolo Uh, uh Nem brincar, parça O papo não é focado aqui Barco Preto, parça É o melhorzinho, né? Ô, SMK Cadê tu? Tá, calma, esse grande Aqui em cima, aqui, gente Vai lá Ô, tu De uma base, tá ligado? De quanto a gente tem, mano Que aí a gente fica Tá ligado? Mais suave, tipo Eu já chegou Foi com o Machado ali, ó Eu acho que mais que um milhão e meio Os caras não pagam, véi Naquele grandão, tá ligado? Também acho que não Bom era a gente vender as mochilas Vou ligar pra mina aqui agora Que ela queria comprar Pô, mas você demorou pra caralho, mano Os caras estavam só com dinheiro mais pedido Só tinha uma Só tinha uma na mão Só tinha uma na mão Tive que esperar o Ian chegar Esperar o SMK chegar Esperar o Osso chegar Esperar a Petrícia chegar Com uns bagulho pra fazer outra Sacou? Foda Gente, vai ser que a pesca Vai ser dinheiro marcado Que vai vir? Não sabemos Porque se vier Vai ser meio ruim, né? Porque não vai ter onde Lavar É A gente só vai ficar sem capital Tipo, no momento Mas quando os caras Começam a lavar Talvez dê muito bom Tá ligado? É, sim É exatamente a coisa do alumínio A gente tá juntando Muito alumínio e cobre De momento Não estamos ganhando nada Não tá gerando moeda Não tá gerando nada Mas a partir da Da hora que os caras Começam a fabricar Arruma alguma coisa A gente já vai ter Tipo, uma PT Sei lá, uma 5 PT Já na hora Tá ligado, Aninha? Tá ligado, tá ligado Cadê tu, Emelio? Assim, ó Pelo que eu vi Dos peixes Da última vez Tinha peixe Que tava valendo Até 75 Uá Tá ligado? Já mandaram O local do leilão Onde? Onde? Mandaram no Gmail Bora, então Bora, mané Vamos, vamos, vamos Eita, boa Eita E a gente A gente precisa fazer Uma inscrição lá Vamos A la playa Oh, oh De todo mundo? Não Não, só de uma equipe Sabe? Da empresa Qual é o seu carro aqui, C? 3 e 4 Não Estou no céu Aguardo o SMK É Cadê tu com o meu Seu fone? E4 Era esse C4 Manda meu biriri Eu acho que era esse aqui, né Manda o biriri Vai, vai, vai O que? Aqui, ó Ai, família Qual que é o seu Smoke? É, eu não achei não A gente tem que se inscrever A minha turra Morando nesse aqui, Hs Ou tu vai Tanto faz, não é? Ah, não, não vou no porta mal não, parceiro Da linha, Petrice Ih, esse cara A Petrice Tá ligado? Aquele lago que tem lá em cima Aonde? Amiga, manda ele Na cidade Aquele lago Só tem um lago Do meio do nada Lá em cima Na perto das mansão? Tá ligado, tá ligado É lá, né? Demorou Tu vai cadastrar o nome da empresa lá Ou quer que alguém cadastra? O meu não falou que ia fazer isso aí Vou fazer Vocês querem colocar o nome? Coloca Torquia Bota TDT Hype Brincadeira Brincadeira Tô aqui, Ana Oi, Nair Onde é que você tá? Eu tô te vendo Apacidade para 50kg Lance inicial 50.000 Alguém Alguém? Aqui Por favor Quando vocês forem dar o lance Qual que é o O que eles estão liluando agora? É o preto? É o JT Hype Corp Entendeu? Ah, o JT Acho que nem comprou isso É a empresa Rancho Santa Luzia O cara vai pagar bem barato 50.000 Aí Empresa Rancho de Santa Luzia Alguém mais? Opa, aqui, ó Aqui, ó Clube da Barbie Aqui, ó 70.000 Clube da Barbie 70.000 Positivo Suécia 80.000 Suécia 80.000 França 100.000 Clube da Barbie 150 Clube da Barbie 150 Alguém? Mara de 5.000 160 Eles podem dar Mas o que? Eles podem dar o valor do que eles fizeram O mínimo é 5.000, pai É o mínimo Quem que é o último? 160 aqui, ó Quem? Suécia Suécia é 160.000 Suécia é 160.000 Vale lembrar, galera Que é o lote inteiro, viu? São 5 unidades Aumenta isso aí É o 5 160.000 5 jet ski Pra Suécia aí Pedreira 180 Não, não, relaxa Eu vou São 5 jet ski, tá? Mais alguém? Relaxa Eu vou aumentar Eu vou aumentar Esse lance aí Eu vou aumentar Esse lance aí Pra os caras comprar Pera aí Eu achei que era um Ah, esses caras Vai ficar pobre Eu acho que já tá acabando Mas é que tem É O bagulho é aumentar 300.000 aqui, ó 300.000 aqui, ó Vai aumentando de 10 em 10 Na hora que chegar o barco Que a gente quer Eles não vão ter dinheiro Pra bancar, tá ligado? Aqui é 300.000 Dole uma, 300.000, Turquia Pedreira 310 310.000 Dole uma, pedreira 310.000 315.000 Suécia, Suécia 315.000 Ali pra Suécia Tá levando 5 jets Que com capacidade De até 50kg Totalizando 250kg 320, tropa da VK 320, tropa da VK 350, balavô 350, balavô Pedreira, 360 360, pedreira São 5 jets Esse esquema vai tentar pegar Pelo menos o próximo 360, pedreira Dole uma 365, tropa da VK 365 Para a tropa do VK Tá levando 5 jets Que aí Vale lembrar que esse é o barco mais rápido Viu, galera Não é 365 aí Para a tropa do VK Dole duas Suécia 380, tropa da VK 390, suécia 390, suécia Suécia 5 jets Dole duas 10 segundos, galera Dole duas e meio 400, pedreira 400 mil, pedreira 420, tropa da VK 420 mil pra tropa da VK 430 mil, suécia 430 mil, suécia 430 mil, suécia Dole duas 4, 2,5 4, 3, 2, 1 420 mil, pedreira 420 mil, pedreira Por quanto, por quanto? Por 430 mil 430 mil aí A suécia leva 5 jets Que pra casa de 50 mil 50 quilos Positivo? Com o bala aí Ok? Vamos pro segundo Parque Porra, vim com 100k São, mano Positivo Certo Abaixei em Portuga Eu vim com 10 Ok? Mas esse vai ser Loiloado por lote individual Porque são Diferências classes aí Positivo Sumtrep É o nome do barco É um barco de pesca Utilizado como pesca Mas como a pesca é algo Sumtrep Legal na cidade A empresa acabou falindo aí Então O Sumtrep aí Que é um barco de pesca Tem Em torno aí de De 2 metros e meio Por 1 e meio de largura Entendeu? É um barco Que chega ali até os seus 110 km 90 km por hora Não é um barco lento Também não é um barco rápido É um barco de pesca Capacidade por até 2 pessoas 4 pessoas em cima do mesmo Positivo? Então vamos lá Lança inicial aí Pro Sumtrep aí Tá notado tudo aí Loilo? Do último lance? Positivo Tudo anotado aqui É o Sumtrep aí Tem capacidade Deixa eu verificar aqui Na minha proxeta Só um minuto Cadê a prancha? Cadê a prancha? Tá atrás Ah tá entendi Tá atrás da hora Da tua mãe Eita caralho 200 kg galera Vamos permanecer em silêncio aí Manter o respeito Pra ordem do leilão Beleza? 200 kg 3 unidades 200 kg 3 unidades Com lance inicial De 250 mil Positivo? É pra quantas pessoas? É pra quantas pessoas? Cabe até 2 pessoas sentadas Tá ouvindo? Tá ouvindo o Nick? Vocês viram lá Era o segundo maior É o O menor barco lá O menor barco Não sabe o nome do barco aí não? Era com a listrinha marrom Era com a listrinha marrom Ih, com a listrinha marrom É o Sumtrep Cabe 2 pessoas Mas até mesmo 4 em pé Ok? Vamos lá 200 mil lance inicial Com lance de 50 mil Positivo lance mínimo de 50 mil Capacidade de carga 200 kg Qual o lance inicial? 200 mil Qual o mínimo de 50 por lance? Positivo? Dole uma, dole duas iniciado Sumtrep com capacidade de 200 kg por 200 mil Algum lance? Aqui ó Clube da Barbie Clube da Barbie 200 mil 300 mil Roche Santa Luzia 300 mil ali pro Santa Luzia Olha o cara traz 330 mil 350 pk Galera, é lance de 50, viu? 350 pk 350 pra pk aí, ó 450 balavô 450 mil pra balavô Já foi longe 500 canadás de QDA 500 canadás Dole uma 500 510 tramontina 550 mil tramontina 550 mil tramontina 550 mil tramontina Dole uma 600 bruxo em portes Pedreira 650 Pedreira 650 mil Cês tão ricos, né gente? Cês tão ricos, né gente? É, tá uma caixa doida Ah, porra, eu achei que eu tava com grana, mano Rapaz, os caras tá com os vinho aí no casa, né? A pedreira pegou alguma obra civil aí na cidade? Que eu não tô sabendo 600 mil pra tramontina 700 mil pra tramontina Dole uma Dole uma Dole duas Tá podendo roubar, tô sabendo não Já liberou essa tal banca, pô? Dole três legítimos Os caracolam com dinheiro Isso aí que vendeu por 700 mil foi o quê? Foi um barco só ou foi três? Foi um barco Coraz Se lascou Se lascou, viu amiga? Era melhor doido no jet Foi um barco por 700 Caralho, um barco Nem falei loal, os caras prestam Caso de desistência aí, vocês só pagam 15% do valor positivo Ainda é cara A famosa capitã fala falha a tropa Só 15% é 3 vezes mais do que o custe Eu vou perceber como é que tramontina com falida rápido Se lascar o gostoso, galera Quem tá leiloar os caras sabem, mano Leilo um bagulho por Um barco com 700 mil com 200 quilos É bom, mas é suave 700 e aí vai, ok? Nada menos que isso Esse é o nosso terceiro lote dos cinco que foram anunciados Positivo Então ainda só tem mais duas unidades Qual o lance inicial? 500 mil Qual é a capacidade de carga? 500 quilos 500 quilos de carga aí Quantos lugares? Qual é a capacidade de tripulante? Isso, dois lugares também Só que ele possui aí um... Ele é mais rápido que o Sun Trap, né? E ele possui lugares até mais pra 5 pessoas em pé Mas apenas uma unidade? Isso, somente uma unidade no dia de hoje Somente uma unidade Ok? Então vamos lá Lance inicial, 500 mil 500 mil aqui pra tropa da VK Como é que era o nome lá? Tropa da VK 2 Tropa 2 500 mil Tem quantos quilos esse aí? 500 quilos Tô suave Dole uma Já faliu todo mundo Dole duas 600 bruxo em portes aí 600 mil pra tropa do bruxo ali Bruxa em portes 700 mil tropa da VK Levando um Tropic 2 aí Com capacidade de até 500 quilos Vai irmão, confio você Tropic 2 Sou maluco? Sou burro, né? Baculei nada É o mesmo 700 VK, mais alguém? Dole duas Duas e meio Vendido 700 K Saiu os cara pagou Saiu os cara pagou 700 K Num barco com 200 quilos lá Nem pra leiloar os cara serve Cê viu? Muito burro, véi Muito burro, mano Na moral, véi Relaxa Como ser burro contra a montina? Vamos lá O próximo rate é o Digno Perderam 300 quilos Para de ser burro Até no leilão Cagou, cagou Positivo Segundo barco mais alto Com capacidade já deve Para mil quilos Foi o barco? É o bote É o bote preto Que tava lá Tá, fechou Acho que vocês viram lá, né? Então vamos lá Mil quilos É o M Eu vou esperar pro último Eu não vou Nesse aí não Vou no último só Sendo no leiloado Minimais no valor De loteamento De 100 mil reais também Positivo Quantas unidades? Esse daí leva Duas unidades pra casa Duas unidades pra casa No valor 700 mil lance inicial Quanto? 700 mil França Esse não compensa não 800 mil pedreira 800 mil pedreira Só que é dois, né? Porra, vou ir a dormir Que eu tô lascado mesmo Exatamente 800 mil pedreira Tá levando dois Digno aí Falando que não compensa Que quem é burro de comprar Tá levando pros caras 900 mil tropa da VK Um milhão pedreira Um milhão pedreira Caralho Coragem Não, não Deixa eles brigarem Porque tipo assim O último é dois mil quilos Tá ligado? Os caras pagam Dois barcos de mil quilos A gente vai pro último Coragem E aí fica suado Vai lá Fazer uma pergunta aqui Vai ter outro barco lá O último lá Que você falou Não Não vai ter aquele grandão O grandão ainda tá Em fase de análise aí Mas vai ter ou não? Ah, eu acho que o senhor A gente receber a mensagem Até a meia-noite Então Porque daí a gente É, então 9h34 9h34 Meu relógio tá errado aqui Mas vai ter ou não vai ter? Ah, tem que esperar A liberação da prefeitura A gente tá vendo Que ele é um de barcação, né? Ah Então vamos lá Mil quilos Pedreira Vamos coisa a esse Um cacaíceio É melhor dois De um Entendeu? Do que um de dois Entendeu? Certo Tá podendo fazer central já? Acho que a mineração Vai só pra eles Central tá liberada Tá chamando Mas pode ser que seja Um milhão e duzentos pedreira Um milhão e duzentos e cinquenta Turquia Um milhão e trezentos É de cento Um milhão e quatrocentos Pedreira Um milhão e quatrocentos Um milhão e quinhentos Turquia Na minha época Pegar dinheiro do céu Era ilegal, rapaz Só trabalhar, né? De porra Estão traficando Um milhão e quinhentos Turquia Dois Um milhão e seiscentos Pedreira Um milhão e seiscentos Coragem Coragem Pode deixar ver Esse cara é que tá 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 Ele não tem que contar Pode vir aqui Vai que a vista Vidreira Dole uma Dole duas e meio Obrigado Pode ficar fôr demais Tchau Entramos na mente Poxa, avisa pra gente Que não é na Inuendev Não, velho Ninguém mais é que tem dinheiro Certeza Tá podendo parcelar no boleto? Eu acho que não tá não, velho Acho que a gente não sabe disso Eu vi cardeiro Eu vi cardeiro Rapaziada, silêncio aí É o maior barco que tava lá É o Marx Entendeu? Não aquele zúper É o barco mesmo Primeiro Então vamo lá Lance inicial Um milhão e duzentos mil Capacidade Só vou verificar aqui É isso É dois mil, acho É isso, hein, rapaziada Dois mil quilos De capacidade Dois mil quilos De capacidade Somente Uma unidade O outro lá era dois De mil Compensava o outro aí De duas unidades Positivo, então vamo lá Qual é o modelo? Qual é o modelo? Marques Marques Dois mil quilos Um milhão e duzentos Com Inicial De cem mil Ok? Então vamo lá Iniciando Marques Um milhão e duzentos Duas unidades Ah, é o duzentos aqui, ó Turquia Um milhão e duzentos Duas unidades Dois mil quilos Vamos ver se vai ter o último Essa Turquia tá enviando Um código Tiktok Esse é um Tá bom Esse aí Tá com os amigos Do Tiktok, hein É possível Vamos lá Esse daí também Olha o Kawai Um milhão e duzentos Turquia Dois milhão e duzentos Deixa eu ver se eu consigo Um milhão e duzentos Balavoa Um milhão e trezentos Balavoa Dois milhão e duzentos Balavoa tá no código do PicPay Dois milhão e duzentos Pede, 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 pede Um milhão e duzentos Um milhão e duzentos Dois milhão e duzentos Pô, rapaziada, quem não tem dinheiro, cala a boca aí, porra, rodalinha do leilão, caralho Cala a sua Tá com o pacagem, porra Tá duro, vai dormir O que isso, cacheador escalma Dois, 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 dois Foz 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 dois Família, tá duro, vai dormir, família Tá duro, vai dormir, família Bora Vou oferecer Dark à vontade Porque o dinheiro Se vende, mano O cara tá se vendendo aí ao vivo Dois contas, hein Rapaziada, tem que ver, mano Isso vai ter o último barco, vai Porque se tiver o último, qualquer coisa a gente junta com o Texugo, tá ligado E compra o último, mano Essa aqui é a parada Não É porque ele meteu o louco, mano Não sabemos se vai ter Nice, por exemplo É, essa aqui é a parada É dois barcos ainda É quatro mil quilos Não, o ML coisou, mano Por um em quatrocentos Oxente Esse é o último Acabei de receber a mensagem aqui que o último foi liberado Um milhão e quatrocentos, tudo aqui, ó O último O último liberou Foi liberado aí, um milhão e quatrocentos, tudo aqui, ó É assim, mano Se nós pegarmos por milhão e quatrocentos, tudo aqui, ó É assim, mano É assim, vai dar pena, mano Pode levar, pode levar Pode levar vocês aí O Xen não pesca sentado na vassoura. Bora aí, pai. Aê, pô. Aê, pô. 4 mil quilos, pô. E os trouxas da pedreira pagam 1 milhão, 2 milhão. E os trouxas da pedreira pagam 1 milhão, 2 milhão, 2 milhão, 2 milhão. É, eu tava com isso daqui. São 2 milhão. Foi 1 mil, mano. Não foi 2 mil não, 2 milhão de vocês. Dependendo de quanto sair, quanto que eu for, quantas pessoas caberam a unidade, a gente paga os 500 milhão. Só com 1 mil quilos a mais? Eu vou falar o seguinte, que a gente tem 500 mil aqui, mas se quiser oferta esse outro barco por 1 milhão e meio, tá ligado? E a gente usa junto, fala com ele. Mais 500 mil sobrando depois que a gente já... Sim, sim, sim. Relaxa, cara. Posso falar? 4 mil quilos. Caralho. 1 milhão e 600 mil. E o outro? Calma, né? É a mesma pena. Somente 1 unidade. 4 mil quilos. Só que a diferença desse barco aí, que você consegue fazer um upgrade e aumentar até pra 10 mil quilos. Oxi! Ele é um barco de embarcação. É, ele é um barco de embarcação. É o maior barco aí de cidade. Ainda bem que a Pedrinha foi embora. Cabe mais de 30 pessoas. Dá pra 30 pessoas, sei lá, se a pesca tivesse liberado, 30 pessoas pescava ali em cima tranquilamente. Então vai lá. 1 milhão e 600. É Tug. 1 milhão e 600. Um Tug com capacidade de até 10 mil quilos. É... Tá iniciado. 1 milhão e 600. Isso. 1 milhão e 700. 1 milhão e 700. 1 milhão e 700. Será que ficar chutando dinheiro mesmo? Eu vou jogar 2 milhão. Arrasta pra cima. 1 milhão e 700. Só a dor de ouro, você vai falar de arrasta pra cima. Ai ai ai. E você nem de busão pelo jeito andou. 2 milhão e 200. Não tem dinheiro pra porra nenhuma. Tugido. 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 Então leva ai o... 1 milhão e 800. Galera, é o seguinte. Trabalhar tá bom, gente. Agora é hora do pagamento. Quem arrematou o veículo ai? Só o representante da empresa. Se deslocar até o veículo... É, deu ruim, rapaziada. Vai fazer o que, né? Volta no próximo, trabalha mais. 2 milhão, 2 milhão. 2 milhão, 2 milhão. 2 milhão, 2 milhão. 2 milhão, 2 milhão. Clássico. Aí, a gente vai ficar com o COIT. Vai ficar com os dois de... 2k? Claro, é o que a gente comprou. É isso. Compensou bastante. Pagou muito mais barato do que os caras lá. Eu tô morrendo de sede. Vai, 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 vai. Desculpa pra vim aqui. Vem agora, rapaz. Onde a gente vai pra fazer o pagamento aí, pai? Smoke, tem quanto aí? Tem quanto de dinheiro? Olha o todo. 1 milhão e 420. Ups, mano. E agora, velho? Falei que tinha 500 putter chugo. Não, mas eu falei que tinha 500 mil putter chugo. E ele só tem 1 milhão e 300. Ué, mas você vai desistir dos outros. Não, não. O nosso é nosso. O bagulho é que, mano... Assim, ele levou o bagulho. Tá ligado? A parada é... E aí? A gente trabalha agora, Beca. Vambora, todo mundo lá. Mas peraí. Tem que pagar agora, mano. Tem que pagar agora, já. Oh, mas se não pagar... Mas tem dois problemas. Calma aí, que os moleques estão juntando o dinheiro aqui. A gente farm e tenta... A gente não vai juntar o leilão. Dá pra fazer isso? Só que acontece que o leilão vai ser cancelado e a gente vai perder nossos barcos também. Não vai ser só o leilão de hoje? Não, é só o barco. Ó, mano. Qualquer coisa. O que a gente faz, velho? Aí, cria. Beca, vende as mochilas. Tem como vender as mochilas? Tu tá vendendo mochilas ainda? Tem. Quer comprar? Quanto que tu vende? 150, mano. Caramba, mas é parceiro. Matou, parcerias. Quer levar quantas? Quer levar duas? Vai mandando aí pra mim. Mano, eu levo duas por... 180. Tô vendo. Mandei tudo que eu tenho. Minha conta tá por 700. Vamos ver aqui. Aliás, duas por... 210. Quanto? 210 das duas. 200 mil eu levo, pai. 210. São as... Fortalece aí, filho. Fortalece aí, filho. Fortalece aí, filho. Fortalece aí, filho. Vou te dar a mochila. Mas tu tá sem dinheiro, então? Pra pagar o resto? Tu tá sem dinheiro? Oi? Não, eu tô sem dinheiro. Tu tem quantos, ó? Eu peguei o pai, tá ligado? Tenho 200 mil, pai. Eu peço como é que eu gostaria agora. Então depois tu me paga os 10. Demorou? Depois eu te pago 10k, então. Demorou cheio. Valeu, filho. BK já conseguiu arranjar 200 mil já, velho. Quem tem dinheiro, tipo... Mano... Tô só mandando. Tô... Tô pegando, tá ligado? Galera, 5 mil e 5 mil já chegam. Tem só na onde, velho? Tamo no... No teatro. No teatro, né? Mas é outro teatro. O teatro que sobe pro... Pra... Pra Sandy. Peraí que o moleque tá pagando o barco lá, tá ligado? Demorou, demorou. Já ganhamos 300 mil, falta... 200, na teoria. Mas acho que os moleque conseguem. Acho que deve ter alguém aqui. Deve ter um dininho. Um. 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 Um... Um. 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 Vamos lá, tem mais 200 mil aqui, mano. Manda pro João, que o John tá com dinheiro de todo mundo. É o John que tá com dinheiro de todo mundo. Quatro piques, John. Quarenta e cinco. Quatro piques, John. Quatro piques, John. Quatro piques, John. O John tá com um milhão. Vai ficar com quem é, Chave? O canivete pra dar no boost das pessoas. Vê quanto tem, John. São dois. Passa o telefone aqui. Pega aí, John. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Ah, já tem um milhão e oitocentos. Já tem um milhão e oitocentos, já viu? Um e oitocentos. Pega aí. Pega aí. Vai ficar com quem é, Chave dos dois barros? Calma aí, vamo ver. Um milhão e setecentos e trinta e oito. É porque tem que falar agora, tá ligado? Um milhão e setecentos e trinta e oito. Tá, passou lá. O nosso é quanto? Um quatrocentos. Um quatrocentos. Um quatrocentos. Um milhão e setenta e oito. Faltou cento e vinte mil. Um milhão e setenta e oito. Um milhão e setenta e oito. Tá. Faltou cento e vinte mil, filho, pros quinhentos. Caramba! Eu quero te pôr da arte, problema. Cento e vinte mil. Ah, acho que dá pra conseguir rolar ainda, não? Pior que os moleque mandou tudo, mano. Aquele moleque lá. Aquele dos roxinhos lá, BK. Mas eu mando aqui. Aquele dos roxinhos lá, tá ligado? Aquele dos roxinhos lá, tá ligado? Ele é maior. John, quer mandar o dinheiro? Quer mandar aqui pra ele? Manda, manda, manda pra dele entrar, velho. Meu pai não tem tudo, não. Quer que manda o quê? Faltou cento e vinte mil. Manda o dinheiro pra mim. Manda tudo, viu? Tá, manda tudo aí pra mim. PIX1. 15% de um milhão e oitocentos. Dinheiro. Não, mas vamo levar esse barco. A gente vai usar junto. Depois, se quiser me vender ele. É um, né? O seu pix? Isso, um milhão e oitocentos. Pronto. Aglomeração aí, hein, galera. Aglomeração, aglomeração. Toma seu telefone aí. Ah, eu tenho três mil na mão. Deixa eu pagar o meu ali. Segura aí. Que aí eu te mando dinheiro. Meu Deus do céu. Ô, BK. Oi. Quer colocar um no meu? Que eu entro qualquer hora, mano, se pedirem, tá ligado? Tá. Ele já tem que pegar ali o nome da... Já o e-mail tá lá. Ele já tava falando já. Ah, eu aceito. Obrigado. Positivo? Ah, então eu quero três contos. Não, não, não. Não, irmão. Tipo assim... É... Os caras tudo levam mais de um, tá ligado? Tropa da BK. Mas é o que tá sentado, né? Não, ele falou errado. Vamos lá na mão aqui. Eu consigo fazer duas cópias aí pra quem pegou um barro. Beleza? Só que é assim. Só quero ver... Você tá participando do acerto de valores ali? Entendeu? Fala qual que é o... Fica do lado de lá, por favor. Do lado deles, né? Assim, eu consigo fazer duas cópias... Fica do lado de lá. Não, tem alguém de carona aqui, velho. Nervoso não. Se eu pegar dois barros andando... Sabe o clonado? Ah, mano. Isso aí não dá certo não, parça. Porque daí a gente vai pedir quatro cópias pra dois barros e... Sei lá, mano. Não, não. Tem como isso sim, tem como isso. Ah, acho azaralhado isso aí, realmente. Tem como, tem como. Pode ficar tranquilo. Toda vez que alguém puxar, o outro não vai ter. Pode ficar tranquilo. É... Tem nem condição, pai. Papo é reto mesmo. Mas se rolar, já vai de vapo, mano. Desseguimento no seu trampo aí, Sérgio, depois... Já fez o pagamento. Ó, Tramontina, anota meu número aí. 022217. Vocês têm duas a quatro horas pra recebimento da chave aí. É a localização aí do hangar e possivelmente onde vocês vão poder pescar com tranquilidade. Entendeu? Qual o nome do senhor? Pode colocar aí, Sérgio. Tá, vamos bem, hein? 700 mil pro... 0... 022... Deixa ele falar, por favor, amigo, que você tá atrapalhando. É isso. Obrigado. De nada. 022217. Qual que é o... A conta? 2133, Aminão. É... 800 mil aí, não troca. Obrigado. O senhor entra em contato, Sérgio? Isso, dona. Eu vou entrar em contato ainda hoje. 2 ou 4 horas. Obrigado. Isso, 2133. Trapa da Turquia tá mais ferida qualquer coisa. Tá, tá sim, pão. Tá sim, pão. E eles pagaram... Pagando 700 mil no barco de 200kg. Calma aí. Calma aí. Faz silêncio, faz silêncio. Faz silêncio, faz silêncio. Deu quanto? Deu quanto da Turquia aí, gente? Eu tenho segurança ali em cima, né? Que não é muito... Ele não é muito das amizades, não. Ele não gosta muito de ouvir, não. Se ele se irritar, aí eu não... Entendeu? É que é foda, né? Os caras que é burro e pagam 700 mil num barco de 200 mil. Aí o de 500 é leiloado com 500 mil também. 700. 700. Mas essa é a ideia do leilão, entendeu? Pois é. Crebão é outro burro que pagou mil... Pagou 1.700 num barco de 1.000kg aí. Dois, de 1.000kg. Tá bom, tá bom, pô. Tá bom, Crebão. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. Ah, tá bom, tá bom. A da tapetina lá foi mais burro. Ainda foi... Os caras lá foi muito burro, mano. Muito burro, velho. Eu achava que não ia ter o último barco, tá ligado? Então disse, não, né? Ele vai disputar até pegar esse. Pô, galerinha, foi um minuto chato, por favor. Tropa da VK. Vem cá, tropa da VK. Eu já trouxe ele já. Positivo, tá new. Tá com o cara lá mesmo. Pode anotar meu número aí, 022237. Fechou? De duas a quatro horas, eu entro em contato com o senhor aí. Vou passar os locais de zapas onde o senhor vai estar podendo retirar a sua embarcação. Ok? Pedreira. Boa, hein? Cadê? Pode ir lá? Está dispensado, meu querido. Boa noite. Pedreira, dois dingues, um milhão... Oitocentos. E oitocentos. Caraca. 2133. Eu não pataca esses daí, hein? Estão mesmo? Estava querendo levar essa Range Rover por 2, hein? 2133. Aí, vai levar essa Range não? Eu pago também, hein? 2133. Confirma de novo que eu tomei isso. Esse bloco é bonita, galera. 2133. Vamos lá. Esse velho. Chegou nada aqui. Ei. 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 Não fala isso, não. Ah, não. Aqui ainda cai, mano. Debalho aqui. Cadê seu táxi? Tem um monte de táxi ali atrás, mano. Vamos lá. Vamos lá. Mesma fita. Já notou meu... 0,2,2. 0,2,2. 0,2,2. Perfeito. Virou para a Turquia. Um milhão e quatrocentos. Foi bom, pô. Foi bom, pô. Qual pizza aí, pai? 2133. Se quiser mandar um milhão no 87 também tá valendo. 2133. Isso. Valeu, família. É isso. Até mais. 2133. Valeu, Amy. 2133. Não, Crebão. O teu foi da hora aí, mas os tapetinho ali e os bichinho, meu Deus. Muito bravo, viu, mano. Já notou meu número aí ou... Não tem, não. É nóis, é nóis. Valeu, Amy. É nóis. Valeu, Amy. Valeu, valeu. Dropa do Pacção aí. Quem que é o representante do Pacção? Mas qual que foi o grito, mano? Eles pegaram um barco só, amiga? Só um barco. 0,2,2,217. Isso. Ai. Quem que é o representante do Pacção aí, gente? Pacção vai chegar aí. Pera aí, qual é o teu nome? Ah, beleza. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome aí, ô? Pode me chamar de série, João. Eu preciso também, João. Pera aí, te chamar o Pacção aqui. Deu quanto do Pacção? 1 milhão e 800. Oi. Oi. Tá com o resto aí? O moleque tá entrando agora pra me dar. Tá, demorou. Vou te mandar aí. Tá? Beijo. Ele tá chegando aí, paizão. Segure aí. É o Pacção só que faltou? É, tá chegando. É o Thug. Balavô não fez nenhuma oferta não, né? Eles não finalizaram nenhuma. Não é matado. Fez 80 mil. Mano, vocês viram, a gente não tinha o dinheiro e arrumou. É, meu filho, pai. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que me retirar porque eu tenho um novo compromisso. Fala que ele tem um período de uma hora pra me transferir o dinheiro, caso contrário. Ah, tranquilo. O barco dele será novamente leiloado e ele perderá 15% do valor. Positivo. Positivo. Vamos seguir, pode seguir. Vamos aí, galera. Mano, olha como eu sou brabo, mano. Eu não tinha uns 500 mil. Oi. Teu pai é muito puto, tá? Teu pai é foda. Uma hora pra conseguir o dinheiro, tá? A gente já tem 380 mil. Vocês não conseguiam os 120 mil. Uma hora consegui também. Hã? Papo de 300 mil, pô. Falta? Ah, então. É isso. Fechou? Fechou, fechou. Eu te falei, eu não tinha um real desses 500 mil, mas falei pra tu leiloar o bagulho. Tu viu como eu sou, né? É, pai. Manda aí, mano. Os caras estão indo embora. Tá. Não, mas é daqui uma hora só que vai precisar do dinheiro. Relaxa. Você tem até uma hora pra mandar o dinheiro, fechou? Bizarro, bizarro. Beijo. Beijo. Tu viu, Emel, como eu sou foda? Tu viu como eu sou foda? Tá faltando o quanto, vem cá. Hum, pra ele? É. Não, 120 mil só. 120 mil só? A gente tem 370 mil aqui. Vou vender uma mochila, então. Sobrando. Hã? Foi o quê? Vendei? Vou vender uma mochila. Vendei como? Você não tem mais, não? Ué? Não tem mais, não? Vendi as duas agora. Hã? Sabia não, velho. Vem que dá um... Não esquece de dar um salve com esse cara. Bora, bora. Vou fazer umas pra fazer meu foda. Parça, a gente não tinha um real desses 500 mil. Em um minuto a gente conseguiu gerar 380 mil. Vocês acreditam? Eu deixo ler o outro barco. Mas o outro barco é bom? É, ótimo, mano. Ele cabe mais de 30 pessoas aquele barco. Aí a gente faz junto, tá ligado? Exato. Eu falei pra ele, hein? Vem cá, filho. O bom seria todo mundo com mochila pra pesca. Agora a gente vai fazer o bagulho. Relaxa. Não tem gente morta, velho. Então tipo assim... Aí a gente foca no barco. Desculpa. Pessoal, aí... Só que esses aqui... Filho. Quantos cês tem aí? Cês tem uns 1 milhão mesmo? Uhum. Falta 300 mil pra... Vocês não tem 1 milhão e 300 ainda, né? Tem, tem, tem. Tem 1 milhão e 300? Tem, tem. Tá, eu tenho 380 mil aqui. Então tem 1 milhão e 680. Vai faltar só 120 mil. Visão? Visão. Tu viu, né? Como é que teu pai é, né, garoto? Aí. Morrendo. Ó. Ô, 0-1. A rota de ônibus no final tá dando 5 mil. Se juntar todo mundo, junta 200 mil mais rapidinho. Uhum. Viu como teu pai é, né, garotinho? Tá, ó. Tu vai ter uma hora pra juntar o dinheiro aí. Quando tu conseguir os... Eu já juntei, pô. Tá, quantos cê tem aí? Vê aí. 1 milhão e 400. Agora não vai dar, né? 1 milhão e 400? Desce aí e vê quanto tem que eu já te mando aqui. 1 milhão e 400. 1 milhão e 480. 1 milhão e 480 mais... Eu tenho... 390. Eu tenho 400, peraí. 1 milhão e 480. 1 milhão e 480. 1 milhão e 780. 1 milhão e 780. Não, vai faltar dos 20 mil só. Filei do 1 milhão e 800, o ML. Falta 20 mil só, filho. Não sei se você consegue, né? Aham. Tá, vou te mandar o dinheiro aí. Quais tu picks? 28. 28. É preciso, mas eu desci com... Aí, ó. Ó, vou te mandar 380, só pra mim não ficar sem nada. Fiquei com 16 mil, tá? Fiquei com 16 mil. Fiquei com 16 mil. Até parei. É, sem dúvida não pagou. Acho que não, acho que não. Acho que não. Epa, se esse cara roubar nós aí, zero, vai ficar pegado pra ele, vou porra. Vou trolar, vou trolar o outro. Eu pego um antes e atropelo ele na praça. Ô, vocês acreditam que roubaram mesmo, mano? Acabou de mandar mensagem do cara que fez o leilão aqui que não vai dar o barco, mano. Maestro. Grilando, todo mundo. Aaaahhhh. A minha canal. Você parou通... ادロ H. Tá bom?